Maia e Mary Tem uma festinha, você quer ir sim? Vem, vamos nessa, vai ficar lindinha! Cabe os dentinhos, chua chua, chua Liretinho, chua chua Tem uma festinha, você quer ir sim? Vem, vamos nessa, vai ficar lindinha! Coloque um vestido, vai, vai, vai! Vai lá, escolhe um, vai, vai, vai! Perfeito! Tem uma festinha, você quer ir sim? Vem, vamos nessa, vai ficar lindinha! Põe os sapatinhos, vai, vai, vai! Vai lá, escolhe um, vai, vai, vai! Tem uma festinha, você quer ir sim? Vem, vamos nessa, vai ficar lindinha! Pegue um carrinho, vai, vai, vai! Põe os sapatinhos, vai, vai, vai! Põe os sapatinhos, vai, vai, vai! Vai lá, escolhe um, vai, vai! Tu, 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 gosto de brincar Com meu carro ir explorar Aprender sobre o que vejo Interessante talvez seja A aranha ficou muito grande Vou ficar agora bem distante Aprender sobre o que vejo Interessante talvez seja Borboleta ficou muito grande Vou ficar agora bem distante Tu, 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 eu vou fugir Depressa eu vou sumir Aprender sobre o que vejo Interessante talvez seja O carrozinho ficou muito grande Vou ficar agora bem distante Aprender sobre o que vejo Interessante talvez seja Interessante talvez seja O lagarto ficou muito grande Vou ficar agora bem distante Aprender sobre o que vejo Interessante talvez seja Aprender sobre o que vejo Interessante talvez seja Vou ficar agora bem distante Vou ficar agora bem distante Eu tenho uma ideia Tu, 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 gosto de brincar Depressa eu vou sumir Aprender sobre o que vejo Interessante talvez seja Aprender sobre o que vejo Interessante talvez seja Segura bom É muito alto, não, não, não Bebe, tchau, tchau, tchau Vai, vai, vai Não sou alta, alta Tenho um plano, vou mostrar Let's go Chapeu enraçado, estou dispassado Oi, siga a mim Ok Legal Bebe, por que não, não, não Não tente tentar, vai, vai, vai Não sou alta, alta Tenho um plano, vou mostrar Oi, o que aconteceu? Come on Come on, come on Você pode tentar, vai, vai, vai Você é alta, muito bem Yippee Tchau!